Bom, Rodrigo, boa tarde. Uma semana que começou com a vitória na tua estreia, com classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Catarinense. Que tranquilidade que te deu para esse trabalho e o que tu esperas para o jogo desse domingo contra o Juventus? Boa tarde, Cadu. É evidente que com a vitória você tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar em relação até o ânimo dia a dia dos atletas. Vai nascendo a confiança, a vitória fora de casa, difícil, sofrida, mas isso daí faz parte do conhecimento do grupo e dá para a gente fazer sempre quando tem semana cheia, recuperar alguns atletas que sentiram um pouco mais, que se desgastaram um pouco mais e conhecendo alguns atletas para procurar mais, sabendo que o Juventus também vem precisando do resultado, né? E é uma equipe também bastante organizada e a gente precisa encaixar melhor a equipe para fazer um bom jogo aqui na estreia dentro de casa também. Rodrigo, boa tarde. Você falou logo após a vitória contra o Tubarão que uma das coisas que mais te incomodou foi muitos erros de passe, né? Proporcionando, inclusive, a roubada de bola por parte do Tubarão. Foi a questão que tu mais trabalhou nessa semana, que tu mais conversou com ele no vídeo também que eles assistiram, foi o que tu passou, tu acredita que o time vai ter uma nova postura nesse quesito de passes no próximo jogo? Olha, a gente bateu bastante nessa tecla, né? Durante a semana, no pós-jogo que a gente apresenta ao vídeo, erramos muito passe, acabamos baixando a linha ali, no momento que a gente tinha aposta a bola, roubava, a gente não estava encaixando a transição ofensiva, né? Porque muitos jogadores ainda queriam conduzir no nosso próprio campo defensivo e facilitava muito para o adversário. Isso é uma função que a gente treinou no dia de ontem, vamos treinar hoje também essa transição porque o time não pode ficar só numa fase do jogo ali atrás, sem transicionar e oferecer perigo para o adversário. Está certo que o resultado estava praticamente ganho, a gente não conhecendo muito aí na equipe, não pode também arriscar muito, a gente sabe que três pontos é de suma importância para a gente ir corrigindo, mostrando, mas a gente espera aí que eles consigam absorver todo esse trabalho, que inclusive a gente treinou bastante transição ofensiva durante a semana e acabou não executando, né? A gente espera que nesse jogo a gente consiga encaixar melhores contra-golpes. Rodrigo, além desse trabalho de transição que você fez, o que o torcedor da Bahia pode ver de diferente em relação à primeira partida contra o Tubarão? Porque foi teu primeiro jogo, você conheceu os jogadores no treino, já conheceu agora em partida, o que você viu, além da transição, que pode ser diferente em relação ao primeiro jogo? Olha, acredito que até os 30 primeiros minutos ali a nossa atenção estava muito alta no jogo, a gente conseguiu implantar a forma de ter 10 jogadores no campo ofensivo, sempre pressionando, marcando ali o início do jogo, praticamente a gente conseguiu fazer isso, até o momento que saiu, a gente até tinha uma certa facilidade para fazer mais gols, só que ali o nível de concentração baixou, a gente espera que a gente consiga manter mais esse nível de concentração, mais alto, né? E para manter o jogo todo, ter o controle do jogo todo, né? E não só fazer o placar e procurar baixar e ficar lá atrás sem transicionar. Então eu espero que a gente erre menos passe, que a gente vai estar diante do nosso torcedor, né? Tenho até que agradecer aos torcedores que foram numa segunda-feira à noite lá nos apoiar, foi até em bom número pelo espaço que o adversário nos proporcionou dentro da arquibancada, né? Contamos muito com eles aqui e a gente espera o quê? Ter mais posse de bola, a gente espera trocar muito mais passe, ter um time mais encaixado e que consiga manter essa intensidade, esse nível de concentração, os 90 minutos. Rodrigo, em relação a time, ainda há mais dois treinamentos, possivelmente ambos fechados, não sei, mas a tua ideia é essa de continuidade? Ontem a gente viu um indicativo da provável volta do Ayrton no lugar do Zé Marcos, mas a ideia é manter um time e adaptar esses jogadores a essa formação para chegarem no mata-mata já acostumados? Olha, a gente tem algumas peças que vêm se destacando no treino e não estão entre os 11 iniciais, né? Na verdade. Estou muito satisfeito, fizemos um jogo treino na reapresentação com o 20, isso aí a gente vai fazer frequentemente, tanto com a Vaibê quanto o 20 e quando tiver alguns amistosos, porque é a forma que eu tenho de observar esses atletas em campo aberto. Estou muito satisfeito com alguns, né? Como a gente vem de duas vitórias, a gente procura manter um pouco mais de coerência, de confiança dos atletas que vêm com a vitória, deixando claro que ninguém tem seu espaço garantido ali como titular, tem que estar produzindo para ser titular, mas eu vejo que já tem alguns atletas que vêm pedindo passagem, eu sei que o momento que a gente tiver brecha, eles vão estar bem. Rodrigo, o que que tu tem de informação sobre o Juventus, né? Teu próximo adversário, até porque foi um time que começou muito bem a competição e depois acabou oscilando, né? O que que você tem de informação em relação ao Juventus? Olha, a informação é essa, né? A início do campeonato chamou bastante atenção, a gente vê que é um time bastante organizado, sempre é muito difícil você manter uma regularidade muito, muito grande no campeonato, ainda mais essas equipes que tem o estadual, aí tem uma pausa para depois de repente ter uma segunda competição no segundo semestre, é sempre muito difícil eles manterem a regularidade. Time que joga o ano inteiro já é difícil manter, né? A gente acredita que é natural, mas a gente sabe que tem um grande treinador ali do lado também, o Jorginho faz um grande trabalho, né? O Renê vem fazendo uma grande gestão lá no Juventus também, montaram um time capaz, uma comissão técnica forte, alguns jogadores experientes e, como todos falam, que é um dos times mais organizados da competição. Rodrigo, pelo plantel que você tem, pelos jogadores que você tem à disposição, você conhece já muito o Naip deles tecnicamente. Quando você chegou e agora depois que você já viu, teve esse primeiro teste contra o Tubarão, você consegue meio que traçar uma linha característica desse time? Poxa, esse é um time que tem mais posse de bola, eu tenho que trabalhar esse, esse é um time que eu tenho mais uma linha de atacante, esse é um time que eu tenho mais meio campo que prende a bola, mas sabe soltar legal, como é o caso do Valdívio. Você consegue meio que fazer um, traçar uma linha característica desse evaíco que você tem nas mãos? Olha, já tenho uma ideia, sim. A ideia a gente consegue ter, mas na minha mão ainda não tive como o Bruno como titular, né? Tive a primeira experiência no jogo, vi que ainda não é um time para ter muita posse de bola, né? Pelo menos a formação que a gente saiu jogando, tanto é que no segundo tempo a gente tentou colocar alguns jogadores mais técnicos, como o caso do Pedro, o caso do Adrian, jogadores que seguram um pouquinho mais a bola, que participa, o próprio Gaston participa um pouquinho mais do jogo, né? Não vejo um time também reativo, um time que marque para sair ainda em velocidade, né? Então a gente precisa buscar o equilíbrio desse time para ver qual a forma, se é jogar bem adiantado, se é pressionar no campo do adversário e roubar já está próximo do gol, se é um time para marcar em bloco médio, tudo isso a gente está analisando, né? E eu acredito que a gente vai conseguir, a partir do momento que a gente conseguir ter todos os jogadores à disposição. A gente tem características muito diferentes, a gente sabe que o Hildo é de muita velocidade, a gente sabe que o Valdívio é um jogador que precisa de um atleta mais técnico como ele para potencializar o futebol dele, fazer um 2, dar e receber, né? E o Kelvin joga um pouquinho mais distante, então aos poucos a gente está buscando o Kelvin um pouco mais próximo dele, o Hildo tem um pouco mais de atenção, né? Já começou a atacar mais esse espaço, a gente já sabe que o Jonathan é um jogador de segurar a bola, né? De fazer essa parede, então essa ideia a gente está tendo ainda. Rodrigo, uma parcela da torcida do Havaí tem bronca com alguns jogadores remanescentes, talvez até lembrando dos insucessos do ano passado, e um dos principais casos é o Kappa na lateral esquerda. Queria que tu falasse do teu nível de satisfação com o que ele tem apresentado e sobre uma possibilidade de entrada do Leonan, por exemplo, ontem durante o segundo tempo do treino, o Leonan chegou a participar da equipe. Sim, o Leonan fez um bom treino, né? Na terça-feira, né? Na nossa reapresentação contra o sub-20, um jogador bem técnico. Fez dois jogos aqui, né? Mas jogou na segunda linha, jogou na linha de frente, já jogando como linha de 5, fica muito mais leve, né? Praticamente, pro Alas só atacar, né? Não consegui ver ainda o Leonan na fase defensiva, ele com uma linha de 4. O Kappa é um jogador que está com um pouquinho mais de lastro, né? Vem jogando mais jogos, né? Primeiro tempo participou bem do jogo, segundo tempo ele teve que marcar um pouquinho mais, né? Mas a Briggs está aberta, pode ter certeza que quem tiver melhor, quando tiver essa oportunidade de estar vendo o Leonan, vai entrar sem problema nenhum e quem tiver melhor vai ficar. Eu preciso o quê? Observá-los, né? Assistir um jogo do Kappa fora, tenho possibilidade de assistir dentro, né? Tenho praticamente dois jogos antes do mata-mata pra, no digo experiência, né? Pra conseguir observar pra hora do bata-bata, a gente conseguir ter todos à disposição e já com a ideia própria minha, né? Rodrigo, em cima do mata-mata, qual que é o objetivo do Havaí agora? Porque no início da competição, ela fica entre os quatro, o Havaí agora está a três pontos aí do líder, o que? Se terminar em primeiro da direita em decidir os jogos em casa, ano passado isso foi fundamental na conquista do título. Qual que é o objetivo? É buscar essa primeira posição? É nesses dois jogos, ou quem sabe no último jogo, é fazer experiência pra conhecer melhor os jogadores, enfim? Olha, o objetivo sempre é conseguir ter vantagem no mata-mata e pra ter vantagem a gente precisa estar classificando lá em cima, né? O objetivo primeiro nosso é conseguir a vitória aqui dentro de casa, diante do nosso torcedor. Pra no último jogo, um jogo fora de casa, a gente estudar qual estratégia que a gente vai ter. Tem alguns jogadores que estão próximos, acredito que só o Jean que está pendurado, né? Pra gente conseguir observar alguns atletas, mas o ideal é o foco total contra o Juventus, pra aí ver se no jogo de concórdia a gente faz alguma alteração ou não. Rodrigo, só a última pergunta, você falou sobre o objetivo de vantagem no mata-mata, você acredita sobre o fato de jogar, principalmente nesse catarinense, em casa, resolver muito melhor, né, cara? Com certeza, diante do nosso torcedor, a ressacada lotada, o grupo unido com a torcida, a torcida empurrando, né, dando os apoios nos momentos que mais o torcedor precisa. Fizemos um jogo contra agora o Tubarão e a gente vê que mesmo a gente com 2 a 0, uns 17 minutos, a torcida deles também, né, continua apoiando. Isso motiva o jogador e a gente sabe aqui com o nível dos atletas que a gente tem, com o apoio do nosso torcedor, a chance de a gente conseguir ficar maior e mais forte quanto o adversário, sempre vai nos favorecer. Rodrigo, a gente vê os principais clubes do mundo, né, com esse esquema de equipe B, você dá rodagem a um grupo de jogadores que estão saindo do 20 ali, até a idade de 23 anos, tem sempre atletas prontos pra serem puxados pro time profissional. O Havaí B vai ter o Evandro como técnico, vai ter Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Copa Santa Catarina, terceira divisão estadual. A importância que tu vê desse trabalho até a nível de clube, como o Havaí pensando a longo prazo. Olha, essa é a tendência que quem souber usar isso com inteligência vai se dar muito bem. Conversei com os atletas que estão treinando com o Havaí B, deixei claro pra eles, eu falei, gente, é melhor a gente treinar, vocês treinarem 5 minutos, 10 minutos por dia, pra dizer que tá treinando com a gente aqui no elenco, ou vocês terem a mesma carga de treino do que a equipe profissional tá jogando, né, porque quando faltar aqui pra gente, tomou o terceiro amarelo, lesionou, é mais fácil pegar vocês que estão com a carga de treino alta, fazendo jogos, fazendo jogo treino com a gente toda semana, qualquer jogador que sentir sobe aqui pra treinar com a gente. É muito mais fácil contar com vocês aqui dentro de casa do que sair no mercado aí pra buscar. E a mesma metodologia de treino, mesma carga de treino vai ser utilizado com vocês, e eu vou tá acompanhando. Isso é fundamental, a gente vê o Atlético Paranaense que procura fazer o estadual o máximo com o Sub-23, né, pra conseguir ter uma pré-temporada maior, né, pra equipe principal. E quando você vai chegar no final do ano, no final do brasileiro, as equipes começam a cair de redimento com lesão, com tudo mais, devido a iniciar até o pouco tempo de pré-temporada, o Atlético Paranaense começa a sobrar, porque eles conseguem economizar 10 a 15 jogos aí no início do ano. Então quando as equipes grandes começam a cair, o Atlético Paranaense consegue manter e até subir. Eu uso até de exemplo que eles vêm explorando muito bem isso daí. E a gente espera que aqui a gente também tenha grandes sucessos. A gente sabe que alguns jogadores até o ano passado, que era do 23, atuou na Série A. E a gente espera tá sim, capacitando o 23, deixando claro que eles são parte integral da equipe profissional. É como se a gente tivesse titular, reserva e o 23, ou seja, eu perdi o lateral direito que vem jogando automaticamente, o reserva sobe titular e o titular do 23 já tá no banco com a gente. Então a gente consegue fazer uma integração de 23, de 20, de 17, procurar sempre ter o mesmo modelo de jogo. Para que eles tiverem que ser utilizado aqui em cima, tá todo mundo falando a mesma língua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.